Estes fagos que vos canto São pedaços de uma vida E estes fagos que vos canto São pedaços de uma vida Por vezes com muito encanto E às vezes com esperança perdida Por vezes com muito encanto Às vezes com esperança perdida Fagos feitos de ternura Outros com muita saudade Fagos feitos de ternura E outros com muita saudade E alguns cheios de amargura Outros com felicidade E alguns cheios de amargura Outros com felicidade Isto faz parte do fado E creiam que no entanto Isto faz parte do fado E creiam que no entanto E há muita dedicação Nestes fagos que vos canto E há muita dedicação Nestes fagos que vos canto Isto faz parte do fado Isto faz parte do fado